Fala galera, aqui é o Vinícius e vamos gravar mais um vídeo no canal do Pedro Oi galera e também do Vinícius né, então vamos gravar um jogo bem violento de playback Então deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e deixa o joinha Quem não deixa o joinha, o dedo vai cair Então é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, dez Quem não deixou o joinha, o dedo vai cair Avis a galerinha quem deu joinha, galerinha quem deu joinha até o dez Aí, comenta Quem não deu joinha até chegar aonde? Até no dez, já ficou sem dedo né Vamos começar galera Porque quem deu joinha até o dez, continua com o dedo né Então, começou o vídeo Então, bate o vídeo O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com o dívida? As galera, quem é pequeno, baixa Quem é pequeno, pode jogar Só não, só não, só não, só não faça, só não faça isso em casa Pode matar ele, se liga? Não, só quem é vermelho Não mata ele Galerinha, quem é pequeno, pode baixar né Só não, só não faça isso em casa Se você faça isso em casa A polícia vai te prender? Vai Galerinha, o Guilherme encontrou o cemitério, não é verdade? Não, só quem é Galerinha, o Vinícius encontrou o cemitério? O cemitério por quê? Ele achou o cemitério dos mortos, não é verdade? Não Alguém que morreu, não é verdade? Alguém do vermelho morreu, não é verdade? E parou no cemitério, não é verdade? Olha o que é filho que está acontecendo Mas a Galerinha... E agora? Deixa eu ir para a Galerinha Eu aviso Galerinha, como o Vinícius encontrou o cemitério dos mortos Alguém do vermelho morreu, não é verdade? É verdade Mas vai pegar esse carro? Vai pegar o carro? Ele enrou Ele pegou a carro da velha Que me afilha pra cá O nome é no bo... Geminou no bo... No boneco de neve Você tá em perigo? Vamos pegar Você pegou o carro que o Emei tava usando Como que anda? Tá vendo, você já sabe Vai polícia Como que, Vinicius? Não deixa eu te pegar Passou já Ah, Vinicius Deve atropelar os bebês Pode atropelar? Eu acho que é difícil Eu acho que vai me atropelar Por que você tá que tá saindo fumaça? Que ele taca uma bomba dos vermelhos Tá ficando no caminho? É Não é que eu tava lá Tá chuva É o meu lugar Ou até o meu outro Não é que eu tô aqui Eu acho que vai me atropelar 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 Vem cá. Vai vender pra pessoa Gente, foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau, dá tchau pra galera Tchau, galera